E essa é a cidade de Zanchon. Então, aqui o ônibus parou bem na frente desse museu aqui, o Museu Zansmuseum, que fica aqui nessa cidadezinha. E todos esses campos aqui, atrás, tem esses moinhos aqui antigos. Eles datam do século XVIII e XIX e foi uma das regiões que iniciaram a parte industrial dessa região da Europa. E esses moinhos aqui estavam sendo destruídos por essas indústrias e tudo mais. A partir de 1946, um grupo de moradores antigos dessas áreas aqui se juntaram com um arquiteto para manter e preservar toda essa região aqui. Estão preservando os moinhos que estão ali atrás. E as características dessa cidade aqui, para evitar que fosse destruída. Ao longo da cidade a gente vai vendo. São muitos moinhos como esse aqui, que estão muito bem preservados e mantêm a história desse local, dessa cidadezinha de Zanchon. Tchau! 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 Tchau!